Salve progressistas, Clayson! Hoje nós vamos falar sobre a dancinha de Queiroz no hospital Albert Einstein. O povo tá fervendo com esse trem e aí eu quero dizer pra você por que é tão importante a gente prestar atenção nesses mínimos detalhes pra que a gente possa tirar conclusões objetivas sobre o que pode acontecer com o governo Bolsonaro e o que vem acontecendo logo nesse início de governo com relação não só ao Jair Bolsonaro como os seus filhos e os seus seguidores. Pra isso eu peço pra que você dê o seu joinha aqui no vídeo. É muito importante que você dê o seu joinha e que você se inscreva no canal. Nós estamos firmes e fortes rumo aos 100 mil inscritos e eu preciso muito que você dê essa força pra gente. Por favor se inscreva aqui no canal, não custa nada, é rapidinho e por favor dê o seu joinha no vídeo Antes da gente começar eu preciso explicar pra você o que é o caso Queiroz. Quem tá investigando esse caso? É o Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da Operação Furna da Onça. No dia 6 de dezembro do ano passado, o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele fez um relatório em que havia uma movimentação de 1 milhão e 200 mil reais na conta de Fabrício Queiroz, que era então assessor de Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, deputado, o Queiroz assessor e motorista também, mas trabalhava mais como motorista. E aí as pessoas então, a partir dali, começaram a questionar o Queiroz sobre essas movimentações, foi colocado publicamente, essa investigação foi feita entre 2016 e 2017, e aí o que acontece? Depois que foi feita essa investigação e que ela foi tornada pública, as pessoas então passaram a questionar o Queiroz sobre essa questão. Então, e qual é a suspeita desse caso? E é isso que é importante você saber. A suspeita é que haja um pedágio, ou um mensalinho, ou uma comissão por parte de funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, a suspeita é que uma parte do salário desses funcionários voltava para o Flávio Bolsonaro. Mas quais são os principais personagens deste caso, especificamente na questão do Queiroz? Nós temos o próprio Fabrício Queiroz, mas também temos o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e também a primeira-dama, a Michele. Além disso, nós temos duas filhas e também a mulher do motorista, que também estão citadas nesse caso lá do COAF. Nós temos várias pessoas que estão envolvidas nesse caso. O que o Queiroz disse até o momento? Na verdade, ele foi convocado a dois depoimentos e ele faltou nesses dois depoimentos. O que ele fez foi dar uma entrevista ao SBT e nessa entrevista ele disse que esses valores todos que entravam na conta dele eram em função de negócios que ele fazia com carros. No termo popular, ele era marreteiro, certo? A questão é que, infelizmente, há coincidências que ele não sabe explicar. Uma delas é como que esses pagamentos se dão exatamente no dia do recebimento, próximos aos dias de recebimento, exatamente naquele momento ali. Tem muitas outras questões. Quais são esses carros? Onde estão as documentações desses carros? Para quem vendeu? Quem comprou? Como é que fez? Tem muita informação ainda que a gente ainda não sabe. Como que o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, entrou nesse caso? O Queiroz fez depósitos que somam o valor de 24 mil reais nas contas da Michele Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro. E o próprio Queiroz não explicou os motivos. Quem explicou, na verdade, o motivo desse depósito foi o Bolsonaro. Bolsonaro disse que emprestou ao Queiroz uma quantia, uma quantia de 40 mil reais, e que o Queiroz estava, então, devolvendo, pagando essa quantia, depositando esse dinheiro na conta da Michele. O Bolsonaro não explicou por que que depositou na conta da Michele e não na própria conta do Bolsonaro. Não foi explicado em que condições que foram feitos esses empréstimos, os próprios pagamentos. Nada foi explicado. Apenas foi dito isso, e essa é a explicação do Bolsonaro para os 24 mil reais nas contas da Michele. E o Flávio? Que esse sim, porque afinal de contas o Queiroz é assessor do Flávio Bolsonaro. O que ele diz a respeito? A primeira questão é que o Flávio simplesmente diz que quem tem que responder isso é o Queiroz. Ele não tem que responder nada. Inclusive o Flávio também foi convocado a fazer um depoimento a respeito do caso, e ele não compareceu nesse depoimento. Portanto, parece realmente um primeiro momento assim, um jogo de empurra. Ah, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não significa nada. Ah, ele que explica, eu não tenho nada a ver com isso. Essa questão ainda fica muito mais nebulosa quando você não tem a própria fala do Queiroz, juridicamente falando, e não há condições de fazer, na verdade, um levantamento mais objetivo do caso. Este é que é o grande problema. E aí vem então a pergunta, qual realmente é a implicação de uma dança do Queiroz no Albert Einstein? O que isso tem a ver com a realidade? Porque afinal de contas é proibido você dançar em um hospital? Uma pessoa não pode dançar em um hospital? Bom, aí vem a principal questão. Primeiro, esta foto que está aí é a foto oficial que o Queiroz mandou para a imprensa. Como você vê, parece que o sujeito está até morto. Inclusive falava-se que ele poderia morrer até, falava-se da morte do Queiroz, porque ele estava numa situação terrível. E aí, obviamente, quando você vê uma outra situação como essa, ele dançando, todo alegre, todo saltitante e tudo mais, o mínimo, para dizer assim, mínimo que você espera, é que realmente alguma coisa de muito errado está acontecendo. Afinal de contas, o Queiroz está sendo honesto com relação a declarar que não pode fazer depoimentos por conta de saúde? Porque o que ele declara para a justiça é que ele não pode fazer, por duas vezes não pode fazer esse depoimento, justamente porque ele não tem a menor condição de dar um depoimento, porque ele está muito doente, está acamado, está sem condições de ir até a delegacia. E uma pessoa dançando, você imagina que as coisas não estão tão horríveis assim. Qual a conclusão que a gente tira dessa história toda? Em primeiro lugar, parece claro que alguém está mentindo nessa história toda. Pelo menos mentindo ao ponto de dizer que não pode fazer um depoimento por estar acamado, por estar muito doente. Porque o vídeo demonstra que absolutamente isso não é verdade. E quando tem uma mentira, é fácil você descobrir outras mentiras no meio desse assunto. A verdade é que nós estamos vendo o Ministério Público do Rio de Janeiro um pouco, digamos assim, fazendo vistas grossas para essa situação toda. A gente percebe que caso o Ministério Público fosse mais duro e se as coisas fossem mais rígidas, provavelmente muita coisa poderia acontecer, penalizando inclusive o próprio Flávio Bolsonaro nessa história toda. E o que a gente vê é muita gente colocando panos quentes sobre isso. A história do Queiroz virou uma grande piada para a opinião pública. As pessoas tendem a esquecer esse caso e a gente tende a simplesmente deixar por baixo do tapete toda essa sujeira. O que para o Brasil é péssimo. Péssimo. Especialmente porque em cima da família de políticos bolsonaros existe uma, digamos assim, uma aura de muita honestidade, de muita perfeição, de muita lisura. E a gente tem comprovado a cada dia que isso tem sido cada dia mais difícil de ser comprovado. O caso do Queiroz é só mais um desses casos. A gente ainda está acompanhando muitos outros. Por isso eu quero pedir para que você esteja atento e nós vamos estar atentos aqui a cada detalhe. Porque esta palhaçada de sair dizendo que está morrendo e ao mesmo tempo fazer dancinhas todo alegre isso é uma forma de sapatear na cara do Brasil. De brincar com o brasileiro. E isso, meu amigo, a gente não pode permitir. Dê o seu joinha aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Esteja junto conosco. A gente sempre traz informações importantes e bons assuntos para você refletir aí. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.